Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que talvez vocês não saibam. Não sei se vocês sabem, mas o Conselho de Administração da Petrobras, esse que aumentou o combustível em mais de 5% para a gasolina e mais de 14% para o óleo diesel, ele é composto por 11 conselheiros. Desses, 6 são indicados pelo Presidente da República. Agora eu pergunto para vocês, vocês sabem quantos desses conselheiros indicados pelo Presidente da República votaram a favor do aumento de hoje? Se você respondeu 6, você está certo. Todos eles votaram a favor. Então, Presidente Bolsonaro, você que acha que engana as pessoas, ninguém vai se enganar mais não. Ninguém cai mais nessa ladainha de que você fica jogando a questão do aumento dos combustíveis, essa política de preço criminoso da Petrobras no colo dos outros. Não, o responsável é o senhor. Por isso que no dia 2 de outubro é game over. Obrigado. Obrigado.